Neste momento eu vou suspender a sessão ordinária, transformar em sessão especial para que possamos ouvir o professor da Unipampa, professor Sérgio, do curso de engenharia química do campus de Bagé, para tratar sobre o polo carbonífico de Candiota, oportunidade de desenvolvimento para a região do Pampa. Portanto, gostaria que os vereadores recebessem o nosso convidado. Obrigado. Obrigado. O professor vai usar a tribuna para a sua manifestação. Bom dia para todos os presentes. Eu prefiro ficar aqui, porque isso é como uma aula para mim. Sentado, eu acho que não seria a mesma coisa. Eu quero, antes mais nada, agradecer a comunidade, agradecer aos colegas aqui presentes, os vereadores, o vereador Silvio, presidente, que está me dando a oportunidade, e todos os outros, que, independente de cor partidária ou ideológica, são meus amigos, daqui de Bagé e a cidade que eu escolhi para viver. Bom, o tema que eu vou tratar é sobre a possibilidade da gente fazer um negócio. Nós não vamos mudar a matriz energética brasileira, não vamos mudar a indústria petroquímica, não vamos fazer nada disso. É uma oportunidade de negócios para toda a região. E é isso que eu gostaria de demonstrar na minha palestra. Eu sou carioca, originalmente, e estudei na Escola Nacional de Química, que é uma escola fundada por um gaúcho, Getúlio Vargas, quando ele resolveu que o Brasil tinha que se industrializar, em 1930. E eu, depois da Escola de Química, eu fui para a Bahia, trabalhei em Camaçari, e eu acho que eu sou o único carioca baiano que vocês vão encontrar na vida, porque erraram na minha identidade e também no meu passaporte. Sou do Rio de Janeiro, Bahia. E fiquei lá na Bahia há 11 anos. E fui trabalhar também no interior do Piauí, na cidade chamada São Raimundo Nonato, onde eu fiz projeto de desenvolvimento econômico. Vocês já devem ter visto essas fotos. E tem o Parque Serra da Capivara, eu sugiro que vocês visitem, que é um lugar muito bonito, morei lá há quatro anos. E fiz projetos para o Banco do Nordeste, projetos econômicos, vários projetos de desenvolvimento. Fui para Israel, fiz meu doutorado lá. Tenho amigos, amigos israelenses, palestinos, eu não ligo para nada disso. Eu acho que a gente tem que viver muito em paz e promover as coisas. Foram cinco anos muito bons. E feito meu doutorado, eu fui para a Califórnia. Morei na Califórnia há sete anos, trabalhei no Scripps, em San Diego. E depois fui para Los Angeles, onde eu trabalhei no Instituto Locker com o professor Jorge Ola, prêmio Nobel, e com o professor Pracachi, que é uma pessoa que deve visitar a região. Mais cedo ou mais tarde. Também trabalhei na American Dealers, University e no Glendale Community College. Finalmente, eu tive que fazer uma escolha, até pela minha idade. Eu queria morar em uma cidade pequena, prazível, com um povo muito legal. E eu posso dizer que, desde a primeira vez que eu vi uma foto de Bagé, que eu fiquei apaixonado pelo lugar. Eu estou aqui há um ano e meio, e todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho uma queixa daqui, com exceção do frio, é claro. Mas isso não é um privilégio meu. Eu acho que vou botar como plataforma uma lei contra o frio. Fora isso, eu estou definitivamente satisfeito nesse lugar, nessa cidade, com as pessoas da região. Me sinto integrado, e são como irmãos pra mim. Por favor. Trabalho na Unipampa, né? Estou lá há um ano e meio, sou professor de processos industriais. E também muito satisfeito com a universidade, com a oportunidade que está me sendo dada. Bom, por favor. Bom, vamos falar do tema desse encontro. O carvão mineral é uma rocha que ela vem de origem vegetal, de milhões de anos, que a madeira foi soterrada, sofreu uma decomposição lenta, foi perdendo oxigênio e hidrogênio, e por fim você tem, principalmente, o carbono. Essa é a história breve do carvão. Na medida que o carvão vai se transformando de celulose para turfa, linhito, uli, antracito, o antracito é aquele último ali. Lá, esse antracito está cheio na China. O nosso é mais do gênero uli e linhito. Ele não é tão bom. Mas a gente pode transformar a qualidade não boa dele em uma qualidade desejável. Em termos de duração de reservas, definitivamente as reservas de carvão são as que vão durar. A de petróleo está começando atualmente, nós estamos no pico de produção e o consumo continua aumentando. Então nós temos um problema. Estamos hoje no chamado pico do Rupert. Rupert é um sujeito que, na década de 50, era chamado de doido e ele previu que o pico de produção nos Estados Unidos seria em 1970, que é aquela faixa verde do gráfico. E, usando os dados do Rupert, o sistema do Rupert, se prevê que exatamente 2010 é o pico dele, para o mundo. Então, a partir de agora, nós temos um problema. Petróleo se torna cada vez mais escasso, consumo cada vez mais alto e é de se esperar que os preços aumentem, como já estão aumentando. Isso é um fato. A gente pode ver isso daí no jornal. É só abrir a internet onde você quiser. Isso daí não é uma invenção acadêmica. É um fato. Por favor. Em termos de matriz energética, o carvão responde com 60%, 70%. Provavelmente, mais do que 60%. O petróleo é algo que é igual ao gás. É de se esperar um aumento de preço. A participação brasileira é em torno de 1%, mas desse 1%, quase a metade está em candiota. A gente tem aqui, do lado da gente, a 40 minutos de distância de carro, 0,5% das reservas de carvão mineral do planeta. Esse número é um número grandioso. Entende? É um número realmente significativo. Por favor. O carvão recuperável, segundo a CRM, no Brasil, ele estaria em torno de 7 bilhões de toneladas. E as reservas potenciais brasileiras são 17 bilhões, segundo a CRM. No Brasil, o carvão, como todo mundo sabe, blá, 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 é um carvão de uma qualidade inferior. O que não seria exatamente o carvão ideal, que não é, para fins siderúrgicos. E ele também tem problemas para queima, para produzir energia. Bom, vamos à história do carvão. Em 1795, Brasil Colônia, ainda temos a primeira notícia sobre carvão brasileiro. Em 1801, ele já foi descoberto em Candiota. Dom João VI ainda não aportou no Brasil. E já temos carvão descoberto em Candiota. O imperador Dom Pedro II já inaugurou uma mina em Arroio dos Ratos. Em 1945, com a brilhante negociação que o Getúlio Vargas fez com Roosevelt, deu para o Roosevelt as bases em Rio Grande do Norte. Eles invadiram a África e, com isso, ganhamos a CSN. E o carvão começou a ser usado. É um carvão que é problemático para isso. Sempre foi. Em 1990, com o senhor Fernando Collor de Mello, com a desregulamentação, o pessoal da cirúrgica para de usar esse carvão, que é muito melhor trazer o carvão da Colômbia, por exemplo, e a gente passa a usar o carvão por favor, a gente passa a usar o carvão para queima em termos elétricos, intensivamente. É a situação em Santa Catarina e a situação aqui também. Por favor. E agora vem qual é o futuro. O carvão em termos de termos elétricos, no mundo todo, ele está sendo muito cercado. Problema ambiental, problema também do custo, nós vamos mostrar aqui rapidamente, nós temos toda uma série de problemas cercando isso. Não que vai acabar a termo elétrica, a termo elétrica vai continuar por muitos anos à frente, mas nós temos um problema. O que a gente vai fazer para dinamizar a indústria do carvão? Segundo o DNPM, que bate com a CRM, nós temos 6 bilhões de toneladas de carvão disponíveis, que é aquela última coluna ali, incluindo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são onde estão as maiores reservas. As maiores reservas estão no Rio Grande do Sul, e a maior reserva está em Candiota. Os maiores depósitos estão, já falei, e as maiores jazidas estão no Rio Grande do Sul, várias jazidas. É importante eles estarem concentrados para a gente poder minerar ele. Os 88% são aqui no Rio Grande do Sul, as reservas de Santa Catarina ainda dá para fazer muita coisa lá, e esses daí são os nomes dos lugares onde a gente tem isso. E Candiota vem em primeiro lugar. Os senhores podem ver que nós temos um rio de carvão aqui no sul. Começa lá em Santa Catarina e vem até aqui em Candiota. Segundo o Ministério das Minas e Energia, no balanço energético deles, nós temos 32 bilhões de toneladas de carvão. Eu realmente fico muito confuso com os números, mas se for realmente algo entre 7 e 32 bilhões de toneladas de carvão, nós temos carvão de montão, muito carvão. Isso daí, esse gráfico mostra que desde 1980 e pouco, devido à política que se foi instaurada, não tem havido pesquisa para se descobrir mais carvão. Segundo a CRM, nós podemos facilmente aumentar essas reservas. Quer dizer, nós não sabemos exatamente quanto carvão nós temos. Eu ouvi um boato que tem muito carvão, inclusive, na Amazônia, do tipo turfa. Quer dizer, a gente definitivamente não sabemos o que nós temos. Precisamos descobrir. Uma coisa que eu achei interessante na pesquisa que eu fiz é que quando você encosta o Brasil na costa da África, a província de petróleo bate com a província de petróleo de Angola. E a província de carvão bate com a província de carvão da África do Sul. Talvez a gente aqui no Rio Grande do Sul tenhamos ouro e diamante, a gente nem sabe disso. porque são províncias semelhantes, quando se separou, não sei o quê. Isso eu achei interessante. Por favor. A nossa mina em Candiota é uma mina enorme, aquela manchinha branca ali no meio à direita, é um prédio para processamento. Ela é uma mina ecológica, sem os problemas da África, da África, da China, que são minas que você tem que entrar na terra. A gente tira o carvão, processa ele, põe a cinza de volta, põe a camada de terra de volta, põe a mata de volta, e não aconteceu nada ali no lugar. É uma mina ecológica, que é um fato importante. A gente não está degradando o meio ambiente. Candiota, vamos falar um pouquinho de Candiota. Candiota, maior roxazida de carvão fóssil do Brasil, 40, 50% dos recursos, área delimitada é como se fosse 45 por 45, temos lá talvez 2 bilhões de toneladas de carvão, está sendo explorada pela CRM, o senhor Equipatista tem interesses lá também, ela é a céu aberto, muito mecanizada, é uma mina que você tem uma produtividade boa, e hoje nós temos produção de 3 milhões. Segundo a CRM, podemos botar o número que quiser ali, que eles estão doidos para investir. Foi o que eles me disseram em reunião em Porto Alegre. Por favor. As características desse nosso carvão tornam ele, para o projeto que eu vou apresentar aqui, interessante. Ele é um carvão úmido. Um carvão úmido é uma coisa importante. Eu quero umidade nele. Para queimar é ruim, mas para a carboquímica ele é importante. E ele tem enxofre, 2%, não é 1,3%, tem 2%. Esse enxofre também é importante para a gente, como eu vou mostrar aí. Hoje a gente está queimando o carvão na termoelétrica. Isso aí, ela ainda estava em fase de construção, mas eu achei essa foto interessante, porque a melhor foto que eu achei é grandiosa. Mostra o tamanho do empreendimento. Nós não vamos fechar isso. Isso vai ficar lá e vai continuar. Ele é integrado com as outras fontes de energia. Em resumo, reserva de candiota, 1 bilhão e meio de toneladas. Consumo anual, 3 milhões hoje. Estimativa de duração da reserva usando uma maquininha, 430 anos. Na verdade, pela conversa com a CRM, a gente tem carvão ali para mil anos, hoje tem ali. É só a gente procurar mais. O custo do carvão é baixíssimo. Nós temos carvão que custa 33 dólares toneladas. Você pode comprar por um trocado e levar para a sua casa e botar na sua sala uma tonelada de carvão. Eu não recomendo, mas ele é baixíssimo. Não tem sombra de dúvida sobre isso. O problema para a área de energia é que a gente tem um sujeito novo que apareceu. Ele está entrando de mansinho e está cada vez mais competitivo. Como os senhores sabem. A primeira vez que eu escutei isso no instituto que eu trabalhava, a gente deu um salto na cadeira, todo mundo. Mas ele está entrando. Vocês conhecem ele? É só andar por aí, aqui no Rio Grande do Sul está cheio dele. Esse cara está entrando cada vez mais na história. E o custo dele está competitivo, com carvão. Está o mesmo custo. Isso daí eu peguei na associação americana. Todos os dados que eu estou mostrando para os senhores eu peguei de fontes confiáveis. E a fonte eólica, ele está aumentando quase 100% ao ano. Ela hoje é 0,5% da matriz energética brasileira. O carvão é um ponto qualquer coisa. Em cinco anos, eles vão ter poder econômico e político maior do que qualquer coisa relativa ao carvão. Isso daí é um fato. Não pode ser negado. Não é porque eu queira falar mal do carvão ou falar mal de termoelétrica. Isso aí é um fato. Está ali. A gente tem que ver o que vai fazer. Por favor. E para complicar o quadro do carvão gaúcho, o Rio Grande do Sul é um dos lugares onde mais tem vento. Então, se você tem dinheiro, vamos dizer, você tem a 2 milhões de dólares, 3 milhões, 10 milhões, você vai querer botar dinheiro em carvão ou em vento? É a pergunta que eu faria para qualquer investidor. Eu acho que eu não preciso que os senhores vejam qual vai ser a resposta. Isso aí é um mapa do Centro Brasileiro de Energia Eólica, que os senhores podem ver que é exatamente a região onde a gente está, indo até Santana no Livramento, no caminho tem um monte desses moinhos que eu vi, lá no litoral também, está cheio de vento. É onde vai ser posto o dinheiro, de um jeito ou de outro. E está cada vez mais competitivo. As torres estão com 150 metros, talvez 200 metros. Por favor. Aí a gente tem que colocar umas conclusões. Energia eólica não vai fechar a termoelétrica, porque na hora que o vento para, a termoelétrica entra em funcionamento. Eles são complementares. Mas a gente pode concluir por aí que os próximos investimentos vão sem energia eólica. Agora vem a pergunta. Como a gente vai dinamizar essa indústria? Esse é que é o ponto hoje. A resposta que eu dou e que está sendo usada, principalmente na China, é essa. Nós vamos pegar o carvão e transformar ele em produtos que estão feitos a partir de hoje do petróleo. São produtos que têm preços. Agora, como isso seria possível? A gente tem primeiro um processo que é a gaseificação. A gaseificação, você reage o carvão com água e produz um material chamado gás de síntese. Basicamente isso, alta temperatura. Isso aí é o chamado gasogênio. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar do gasogênio da Segunda Guerra, que os carros passaram a ser movidos por isso. Só que a gente não vai fazer num carro. A gente vai fazer isso daí com milhões de toneladas. Por favor. A mistura é o hidrogênio e o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é aquele gás que, se você, na caragem fechada, você liga o carro, você pode ter problemas. Mas isso a nível industrial não tem nenhum problema. Tudo é feito com segurança. E esse gás é conhecido como gás de síntese. E é esse gás que vai ser usado como matéria-prima. O custo do carvão hoje, particularmente o nosso carvão, faz com que isso aí seja super competitivo. Para colocar uma ideia de diferença de preços, para que se entenda o que eu estou falando aqui. Você pega, por exemplo, ali nessa coluna, o GLP, que é o quinto ou sexto ali de cima para baixo, e vai na última coluna, 2010, você tem 1.670 dólares por tonelada. O carvão vapor, que é o carvão de Santa Catarina, que é equivalente ao daqui em termos de preço, 33 dólares a tonelada. Se dá para os senhores perceberem a diferença. Ela é muito grande. Olha o combustível, que é a matéria-prima básica na indústria, 550 dólares a tonelada. Podemos em frente, por favor? Se você botar BPP, barril BEP, barril equivalente de petróleo, o barril equivalente do carvão é 10 dólares. O do óleo diesel é 190. O petróleo, cento e poucos dólares. Isso aí já está defasado. Então é 10 dólares, é 10 vezes menos. Por favor. Não, desculpe, deixa eu mostrar mais uma coisa interessante. Dá para voltar? Se vocês verem ali, lenha nativa, temos também o mesmo custo do carvão. Mas eu acho que ninguém aqui nessa sala vai querer transformar a floresta amazônica em carvão. A gente não vai fazer isso. A gente quer preservar o nosso patrimônio. Então a gente tem o carvão para isso. Por favor. Pode ir em frente. Isso aí é técnico. Não tem nada a ver. Pode ir. O custo do carvão, ele tem se mantido relativamente estável a nível internacional. Isso aí é o carvão chinês, que ele oscila entre 70 a 120 dólares. É um carvão de melhor qualidade, etc. Vocês podem ver que o custo dele é relativamente estável. Então nós podemos ter uma estabilidade do mercado do carvão melhor do que o do mercado do petróleo, por exemplo. Que o Obama dá uma tucila na Casa Branca, o petróleo aumenta porque a gente vai acabar com o Irã. Coisas desse gênero. Essas besteiras que a gente vê no noticiário. O carvão realmente é mais estável. Por favor. Agora vem partes interessantes do projeto. O enxofre que hoje ele polui, a gente no processo transforma ele em gás sulfídrico. O gás sulfídrico, ele pode ser transformado em aço sulfúrico. Por favor. Através de um processo de combustão. Primeiro você faz o enxofre, processo chamado claus. Que basicamente é uma fornalha e depois tem reatores com catalisador. E você obtém com H2S, você obtém enxofre líquido. O enxofre líquido em si já é uma commodity para ser vendida. Como subproduto, nós temos energia. Isso é feito pela Petrobras, a partir de petróleo, lá no Rio de Janeiro. O enxofre pode ser convertido em aço sulfúrico. Que é uma matéria-prima super estratégica. O desenvolvimento de um país é medido pela produção per capita de aço sulfúrico. Muitas vezes. E a partir do aço sulfúrico a gente pode fazer aço fosfórico. Aço fosfórico é matéria-prima para fertilizantes. É só a gente ter a patita que o Rio Grande do Sul importa. É tranquilo isso. O monóxido de carbono também pode ser transformado em mais hidrogênio. O hidrogênio a gente pode transformar em amônia. E também a gente pode ajustar o CO e o hidrogênio para as transformações posteriores. Amônia é matéria-prima para fertilizantes. Eu não preciso lembrar para os senhores que nós estamos em uma província agrícola. Celeiro de muita coisa. Basicamente você pega o nitrogênio que está no ar e reage com o hidrogênio para dar amônia. Isso aí é uma coisa que está no mundo há muitos anos. Todos os três, aço sulfúrico, aço fosfórico e amônia, são matérias-primas essenciais para a indústria de fertilizantes. A amônia pode ser usada também para a síntese de ureia. Ureia pode ser usada para alimentar gado, entre outras coisas. Como fertilizantes, resinas plásticas e explosivos. É uma matéria-prima fundamental também. Em termos de gaseificação, nós temos, basicamente, queima-se uma parte do carvão, não tem como, porque a reação absorve energia, mas se queima menos do que se você for trabalhar, queimar ela para fazer energia elétrica. As tecnologias conhecidas, são internacionais, podem ser compradas. Lurg, UOP, Delta H, etc. Com um detalhe, a Delta H é nacional, ela é competitiva e é financiável pelo BNDES. O Sr. Sérgio, o meu xará, ele tem um processo, tem, inclusive, uma planta, demonstração lá em Minas Gerais. O carvão, isso é um processo complexo, mas, no final, é um processo simples. Vamos seguir em frente. Condições de processo, são condições simples, que a indústria está acostumada a lidar com ele, e se procura muito catalisador para abaixar essa temperatura. Mas já existe e está presente, é industrial. Por favor. As quantidades que nós estamos falando, é coisa para gente grande. Nós estamos falando de um gaseificador para 15 mil toneladas por dia, 10 mil toneladas por dia. As quantidades são grandes. As tecnologias estão aí. E isso é usado em todo o mundo. Isso daí é um esquema rápido para os senhores verem o que é um gaseificador. É um reator, você põe o carvão, como podem ver ali na esquerda, você coloca o ar e a água, se precisar, e as cinzas saem por baixo. Você não tem cinza no ar. O gás é lavado, é tratado, você separa o enxofre, e tem o gás de síntese que sai lá em cima. Em outras palavras, também temos menos poluição. Isso daí é um, na visão que eu tenho, serão quatro dessas unidades de gaseificação. Três funcionando, uma stand-by. Nós estamos falando de algo de porte de petroquímica. As cinzas também podem ser usadas para cimento, como os senhores sabem. Elas vão ser muito menos maltratadas nesse processo que pela queima, porque a gente chega a 800 graus. Enquanto que quando você faz a... Você faz a queima para a energia, ela vai a temperaturas mais altas e ela adquire aspecto cristalino. Então elas devem ser mais fáceis de tratar. Agora, o que a gente pode fazer com gás de síntese? A gente pode obter nafta ou metanol. O processo de escolha no mundo hoje é metanol. A nafta é o processo que a Alemanha usou na Segunda Guerra, o processo que a África do Sul usa, e algumas outras unidades pelo mundo, poucas unidades. O que hoje o mundo está fazendo é metanol. Metanol, para não se confundir com o etanol, é um álcool, como o etanol, mas só que tem um carbono só. Ele é um material que é produzido pela petroquímica, não é um produto para se beber, por exemplo. O etanol a gente bebe, cachaça, cerveja, sei lá. O metanol não é. O metanol é um produto de base para outros usos. A demanda de metanol, que está variando, a maior parte era formaldeído. Hoje, ela está sendo muito usada para fazer os produtos carboquímicos. Esse gráfico já é um gráfico superado, e já em 2005 eram 32 milhões de toneladas. Por favor. A síntese de metanol é conhecida há quase 100 anos. A mesma equipe na Alemanha que desenvolveu o amônia, desenvolveu também o processo de metanol. Então ele é conhecido, o catalisador pode ser comprado no mercado internacional, etc. Nós podemos comprar tecnologia. Então a tecnologia não é problema para isso. O processo de obtenção do metanol é muito simples. Aquele gás de síntese que veio do gasificador, você filtra ele e leva para o reator. E do reator você tem, após uma estabilização, um tanque de estabilização, você tem um gás que você recicla, e tem um metanol no fundo, que você leva para as colunas de estilação. Então você tem que ter o material. Por favor. As condições de processo são condições normais na indústria. Não estamos falando de nada muito assim, sonho, coisa de laboratório. Isso aí são condições normais na indústria. Por favor. A capacidade desse processo, como em qualquer parte da indústria, vai influenciar o custo no final. Nós estamos falando numa fábrica de metanol, de algo em torno de meio bilhão de dólares. E sendo que nesse meio bilhão de dólares, nós abaixamos o custo, isso aí é gás natural, em 2013 é um custo semelhante ao do carvão hoje. Seria em torno de 100 dólares a tonelada, menos, né? Do metanol. 100 dólares do metanol. Isso daí é novamente mostrando a diferença do processo. O custo... Pode deixar ali. Obrigado. O custo ficaria em torno de 50 a 80 dólares por tonelada. E o retorno do investimento hoje na China, para uma planta que eu considero pequena, de 600 mil toneladas, é em 3 a 5 anos. Normalmente na indústria se usa 10, 15 anos. Nós temos um processo que o investimento de bilhões de dólares retorna em 3 anos. O suprimento, a demanda e a oferta de metanol no mundo tem se mantido igual. Então a nossa inserção nesse mercado vai ser uma inserção natural. Nós não vamos ter que brigar com o chinês, com o hindu, com o americano. A gente entra no mercado e pronto, estamos nele. Inclusive o mercado brasileiro, como eu vou mostrar. Por favor. O mercado brasileiro de metanol hoje é em torno de 1 milhão de toneladas. Sendo que hoje nós temos só dois produtores, um é no Rio de Janeiro, quando você passa na Vinda Brasil, você vê ele à esquerda, indo para o centro da cidade, e o outro é em Camaçari. Ambas as unidades produzem 150 mil toneladas. As unidades que os chineses estão construindo hoje, elas são de 2 milhões de toneladas. Então, escala de produção na indústria química é algo fundamental. Nossa escala de produção é tipo o Golias sem o estilingue, brigando com o Davi sem o estilingue, contra o Golias que está com uma espada lá que vai cortar a cabeça dele. Nós não temos escala de produção hoje aqui no Brasil, e ainda é baseada em nafta. Eles são baseados em carvão. Por favor. A nossa diferença está sendo importada dos nossos irmãos chilenos, os quais têm uma planta baseada em carvão. Por favor. Na América Latina, quem está produzindo o metanol? O Chile é o nosso produtor, carvão. A Veneno Azuela, com o nosso irmão, é o... Qual é o nome dele? Hugo Chaves, eles fazem a partir de petróleo pesado, e Trinidade faz a partir do gás natural. O Chile está produzindo para vender para a gente. Eu acho que tem que ser o contrário, não é? Por favor. A China hoje é o grande produtor. Eles viram isso aí, anos atrás, começaram a botar uma unidade atrás da outra, de grande escala de produção, e eles estão ganhando dinheiro a rodo com isso. Eles hoje têm algo de entre 35 e 40 milhões de toneladas. O número está defasado. Por favor. Por exemplo, em 2010, eles instalaram, em uma província lá no meio da China, uma unidade de produção fazendo quase 2 milhões de toneladas e produzindo também polietileno e polipropileno a partir do metanol. Ano passado, em Xangai, fizeram outra unidade de 2 milhões de toneladas. Eles estão botando uma a duas unidades por ano lá. Eles não estão tendo nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, os americanos agradecem satisfeitos. A gente pode vender para os americanos também. Por favor. A ideia é que 3 carbonos produzem um metanol, basicamente. Então, 36 gramas, quilos, toneladas, vão produzir 32. Então, para produzir 1 milhão de toneladas, vamos precisar de 1.125.000 toneladas de carbono, ou seja, 3.000 toneladas de carbono por dia. Considerando 50% de cinzas, que é o nosso carvão, teremos 6.000 toneladas de carvão por dia. Hoje, a mina fornece para a CGTE 9.000 toneladas. O metanol pode ser também... Eu queria voltar um pouquinho naquele slide, por favor. Eu quero que vocês vejam a proporção do negócio. Na verdade, o meu projeto, como eu vejo ele, isso vai ser uma decisão do investidor, pode ir até 45.000 toneladas por dia para a unidade carboquímica. Mas isso é uma coisa que a CRM vai atender com muita alegria. E isso, a gente mantém ainda uma mina para 100, 200 anos. A oportunidade está aí. Por favor. O metanol pode ser também transformado em hidrocarbonetos, ou seja, eteno, propeno. Vocês devem ter ouvido falar aí nos jornais na petroquímica. Através de um processo que está estabelecido, chamado MTO, metanol-to-olio-fintos. Que é o OAP, é só você bater lá na porta deles, pagar o preço, que a China paga, a Índia paga. Nós vamos pagar, não tem problema. E a gente estabelece aqui uma indústria para eteno e propeno. Por favor. Basicamente, a reação, você pega o metanol e transforma no eteno, e no propeno sai água. E não há nenhum problema com isso. São reações típicas da indústria carboquímica, petroquímica. Por favor. A partir do etileno ou do eteno, podemos fazer polietileno. A partir do propeno, podemos fazer polipropileno. E ambos têm mercado garantido no Brasil e no mundo. Então não há nenhum problema quanto a isso. Vejam só. Eu, a partir do carvão, fiz gás de síntese, fiz metanol, e fiz polietileno e polipropileno. Que é o que a China está fazendo. Aliás, o polietileno e polipropileno, porque eles estão ameaçando invadir o mercado brasileiro, é feito a partir do carvão. Por favor. Escala de processo também é importante para essa história. E esse processo do metanol, ele é competitivo com os processos de craqueamento da nafta. Já em 2003. Hoje, mais ainda. Hoje nós estamos com milhões de problemas por causa de petróleo. Daí, quase dez anos depois. Por favor. E as diferenças... Outras diferenças podem também aumentar essa seleção. Ele fica ainda mais barato. Olhe no gráfico da esquerda, que ele fica quase a metade de outro processo convencional. Baseado em... em buteno, né? Que é o processo petroquímico. Por favor. Quando o preço do petróleo aumenta, que é a linha amarela e azul que os senhores veem ali, tudo aumenta nessa área de olefinas, nessa área de eteno e propeno. O baseado em carvão, ele até baixa. É uma coisa impressionante. E isso daí são fatos. Por favor. O que é que a gente pode fazer com carvão? Downstream quer dizer depois. Depois da gasificação. Podemos fazer o gás de síntese, que é combustível também. Podemos fazer... metanol. Podemos fazer açofúrico e açofosfórico, que hoje a gente está jogando no ar. Podemos fazer amônia. Né? E podemos fazer ureia. Todos esses de produto garantido e de bom preço. Do metanol, podemos fazer ácido acético, formaldeído, resinas de formaldeído, que não está ali, etileno, polietileno, propileno e polipropileno. A proposta é instalação de um polo carboquímico em candiota e uma integração desse polo altamente desejada. A minha opinião é que o investidor tem que ser privado. Tem grandes grupos no Brasil que se interessam por isso. E a gente seguiria um modelo tipo o polo petroquímico de Camaçari ou o polo de Triunfo. Em que eles são integrados e que o custo vai lá embaixo. Por exemplo, a Copessu fornece as utilidades para as empresas que vêm em seguida. Por exemplo, para Petroflex, para poliolefinas. Isso tornaria o custo desse polo, polo carboquímico, muito barato. A gente simplesmente segue o outro modelo. E temos pessoas que hoje trabalharam na instalação desse polo, que têm essa experiência. Pessoas que estão no Conselho Regional de Química. A estimativa para uma planta de 2 milhões e 300 mil toneladas é de 920 milhões de dólares por ano. Um lucro, antes do imposto de renda, sendo que aqui com a lei do deputado Afonso Rã, nós não pagamos nem imposto de renda por 10 anos. Seria 138, 150 milhões de dólares. Na verdade vai ser muito mais do que isso. Eu estou apenas sendo conservador na minha estimativa. Se eu colocar o preço internacional que eu encontrei para esses produtos que vocês estão vendo, ácido sulfúrico, amônia, metanol, polietileno, não sei o quê, nós temos um faturamento num polo de 2 milhões e 300 mil toneladas de metanol e os produtos que vêm junto, de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Bagé, o município total de Bagé é um pouco mais de meio bilhão de dólares, 500 milhões de dólares. Estamos falando de um projeto cinco vezes maior em PIB que Bagé. Isso daí vai ter um impacto na região como os polos petroquímicos tiveram na Bahia e na região lá do norte de Porto Alegre. Por favor. O custo da matéria-prima seria em torno de 500 milhões de dólares. Hoje, eu estou procurando sendo conservador. Na verdade, provavelmente isso vai ser menor. A CRM hoje vende 100 milhões de dólares para a companhia de eletricidade lá. Então, eles alegremente vão querer isso. Para eles é um grande negócio isso também vai gerar dinheiro girando aqui na região. Empregos, impostos, tudo o que vem junto. Por favor. A mão de obra hoje está sendo treinada na Unipampa e na Escola Teca. Eu procurei me ater a isso porque quando você traz mão de obra de fora, a cara vem aqui, ele ganha bem, ele é tratado como um rei pelo lugar, mas ele vai sempre achar ruim. Não é o meu caso. Eu gosto desse lugar. Mas a gente tem que ter gente do lugar. Eu acho que o projeto tem que favorecer as pessoas daqui. E essas pessoas estão sendo treinadas hoje na Unipampa. Estão sendo treinadas na Escola Teca. É um apelo que eu faço para os políticos que mantenham o carinho que tem tido para as nossas instituições. Porque elas são importantes para que as pessoas do lugar possam lucrar também com os projetos. Que eu acho fundamental. Por favor. A logística. A logística é fundamental num projeto desses. E a logística já está instalada. Temos a linha do trem. A linha do trem vai para Porto de Rio Grande, vai para Uruguaiana, vai para Porto Alegre. Tudo mesmo a bitola. Eu passo ali, todo dia quando eu vou para a Unipampa, eu vejo aquela linha brilhando que nem prata. Eu fico vendo. Vamos botar trem rodando aqui para mandar petroquímico para fora. Para a gente botar desenvolvimento, dinheiro e tudo que vem de bom para cá com isso. Por favor. Temos também o Porto, né? Um dos maiores da América Latina. Está lá, Rio Grande. A gente manda o produto para o mundo. Para o resto do Brasil e para o mundo. Tecnologia. Disponível no mercado internacional, como eu mostrei para os senhores, serão necessárias adaptações. Essas adaptações, obviamente. Vamos ter apoio tecnologístico da equipe da Unipampa. Eu tenho colegas de primeira linha. Eu vi o professor Elvio entrando aí. O meu advogado também está aqui. Ele também é de primeira linha. Aliás, todo mundo por aqui é de primeira linha, na minha opinião. Temos uma grande pessoal aqui. São grandes irmãos para mim. Podemos ir em frente, por favor. O financiamento está disponível no BNDES. De maneira assim, tipo assim. Vem aqui pegar e leva. E a gente quer que isso seja feito. Os incentivos fiscais do projeto do deputado federal Afonso Rã também induzem isso. Quem quiser botar aqui, pelo amor de Deus. Do estadual, podemos também negociar com o governo do Estado. Redução de ICMS. O governo do Estado tem todo interesse nisso, eu espero. As eleições são daqui a dois anos. Acho que o governador vai estar muito interessado nisso, de qualquer maneira. E, por favor. Incentivos à exportação, que é interesse do governo federal. Então, temos tudo aí pronto para isso. Pontos-chave do projeto, que eu quero mostrar agora, é o meu ponto. Temos o mercado, eu acho que espero ter provado. Matéria-prima, espero ter provado. Tecnologia, espero ter provado. Logística, espero ter provado isso. Mão de obra, também. Investimento e financiamento, temos. Incentivos fiscais. Temos tudo pronto para o projeto. Precisamos achar os investidores. A minha opinião pessoal. Empresas privadas. Hoje, na Unipampa e fora dela, em Brasília, está sendo trabalhado o projeto técnico financeiro. Agora, como encaminhar? A minha sugestão de encaminhamento, foi uma sugestão pessoal minha, que, particularmente, o pessoal gostou, mas eu sou apenas uma voz na multidão, seria a criação do conselho de implantação do polo carboquímico de Candiota. Eu coloquei o nome de uma pessoa do polo, eu espero poder dar o nome no baby, né? Pelo menos isso. Oswaldo Aranha. É uma pessoa aqui da região e é admirada pelo mundo todo. Os conselheiros seriam no governo federal, estadual, municipal, CRM, as empresas investidoras, BNDES, a Unipampa, já que esperamos poder ter alguma voz no assunto, e o conselho regional de química, sindicato IBAMA. O conselho se reuniria e daria o pontapé inicial com o orçamento financiado pelo Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia. Isso tudo é tratado a nível institucional e o prefeito Folador está cuidando disso, que é a pessoa que está nos apoiando isso demais. Por favor. A verba de implantação viria de fonte de financiamento, já com os investidores delimitados. Por favor. Eu quero agradecer nessa apresentação, inicialmente, a Universidade Federal do Pampa, que é a instituição que me deu apoio, que foi acolhido, a Prefeitura de Candiota, naturalmente a Prefeitura de Bagé, mas eu botei Prefeitura de Candiota, porque definitivamente o prefeito Folador está apoiando esse projeto de braços abertos. A Companhia Rio Grande do Desse de Mineração, eu colocaria o povo de Bagé, que tem me apoiado nas coisas. Quero agradecer muito ao prefeito Luiz Carlos Folador pelo apoio dado, o professor Peter Seidon, da UFRJ, que é uma pessoa ligada na área, o professor Fernando Junges, que tem me apoiado desde o início, ele definitivamente tem sido um ponto forte nisso, o professor Ana Rosa, da Unipampa, e esses alunos aí, que sem bolsa, sem nada, se apresentaram voluntariamente, que a Vitória, que ela está indo, ela conseguiu a bolsa para ir para o mesmo estudo que eu trabalhei lá em, lá em Los Angeles, ela vai para lá, eu fico até triste, porque ela é uma excelente aluna, o senhor Arthur Dotto, que tem me ajudado demais, a Priscila, e o Leonardo, eles ajudaram sem bolsa, sem nada, e mostra o grau de desprendimento que nós temos dos alunos lá na Unipampa. Quero também agradecer ao povo de Bagé, que tem me ajudado, a classe política, que eu sou amigo de todo mundo aqui, como eu falei, sem matrizes ideológicas, nem nada, gosto de todo mundo aqui, acho o debate político aqui, muito bacana, as pessoas aqui têm um grau de debate, que eu fico surpreso, mais um ponto positivo para ter escolhido o Bagé como a minha casa, e eu agradeço a atenção prestada. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Eu coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores, para as possíveis perguntas ao professor. Vejador Gustavo. Professor, eu fico encantado com o seu conhecimento. Obrigado. e estamos de parabéns, Bagé, por ter o senhor aqui conosco. E a sua explanação nos deixa bem claro que Bagé tem solução. Bagé e região. Exatamente, eu ia chegar nisso. Bagé tem solução. A região de Bagé tem como crescer. O que falta é realmente os governos investirem naquilo que nós temos aqui, essa matéria-prima que nós temos. E a minha grande preocupação, professor, ainda ontem eu estava em Candiota, é em relação ao nosso carvão. Nós, é do nosso conhecimento, é todos nós, que existe uma política para denegrir a imagem do nosso carvão, para marginalizar o nosso carvão. Tanto que já nos leilões agora para comprar energia elétrica, já está dispensada a energia produzida por nós aqui. Então, eu fico encantado com o que o senhor explanou e fico preocupado porque se a fase A e a fase B de Candiota estão por fechar e ficar só a fase C. E isto já vai diminuir a quantidade de empregos da nossa região. Isto significa menos investimento do governo federal nesta área que nós exploramos aqui o carvão para movimentar as nossas usinas. O que o senhor aponta para que nós consigamos investir-se? eu entendo que nós devemos e Bagé precisa, professor, eu entendo, entrar nessa luta junto com o Candiota para valorização. Ah, produz muita cinza, mas qual é a técnica que nós temos para aproveitar essa cinza realmente e dar um fim para ela que não venha poluir as nossas águas e o nosso ar. Então, eu gostaria só de ouvir isso do senhor. Como o senhor viu ali na minha apresentação, as cinzas saem no fundo, o enxofre é aproveitado. Eu vou colocar de uma outra forma, vou até dar um pouquinho de química. Existe uma figura em química chamada catalisador. O catalisador é algo que facilita a reação sem tomar parte nela. Eu acho que é essa daí o nosso papel do professor, do político, fazer com que as coisas aconteçam para bem da comunidade. E é a ideia. O problema que o governo central lá, que a Dilma tem, que a nossa presidente tem, é que o carvão tem essa pressão ecológica, sendo usado desse jeito. Então, se a gente apresenta um projeto em que vai poluir menos, vamos ter maior valor agregado. Quando eu falo valor agregado, é que hoje Candiota, essas uninas, elas queimam 100 milhões de dólares de carvão e produzem 250 milhões de dólares de energia elétrica, mais os custos que são grandes ali. A gente, usando como matéria-prima e com custos bem menores, com 400, 500 milhões de dólares, vamos produzir 2 bilhões e meio ou mais, com uma poluição menor. Então, esse é um projeto que cai como uma luva, isso aí é um problema político e econômico. Isso cai como uma luva lá em Brasília, cai como uma luva em Porto Alegre, cai como uma luva aqui. E é uma coisa que está sendo feita no mundo todo. Não há argumento contra isso. A matriz, o carvão, em vez de ser visto como uma fonte de energia, pode ser visto como uma fonte de matéria-prima. E não há nada demais nisso e é bom. E é bom. Isso é que se mostra do que eu estou falando ali. Tudo ali que eu mostrei são coisas que eu tirei basicamente da internet com a ajuda dos meninos. E procurei, botamos daqui para ali. Estamos melhorando isso agora. Eu estou sendo muito conservador ali. Muito conservador. Então, eu lhe digo isso. Se é aquele negócio, vamos dizer o seguinte, vamos colocar isso como político. O senhor vê uma coisa boa, está acontecendo, pode acontecer. O senhor, como político, vai achar que isso é ruim? Isso é bom para todo mundo, inclusive para ti, para todos os outros? Eu acho que independente de matiz ideológica, matiz partidária, qualquer coisa, a não ser que a pessoa realmente queira o mal dos outros. Mas se a coisa é boa para todo mundo, eu acho que nós temos um projeto ganhador. Eu vejo dessa forma. Não sei, talvez eu seja ingênuo, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que nós temos tudo. Eu conversei com, nós tivemos um encontro lá em Pirenópolis, lá em Goiás, o profeta Folador estava lá e realmente não teve argumentos lá entre o pessoal da área. Conversei com lideranças políticas lá em Brasília, aproveitei a viagem, também não há nada contra. A não ser que haja alguma coisa escondida que eu definitivamente não sei. Mas você poder gerar 2 bilhões e meio, 3 bilhões de dólares, mais imposto, mais salário, mais votos que vão vir para etc, etc, eu acho que isso daí não tem, é ganhador, não tem como. Eu acho que hoje, inclusive, já saiu da minha sala de aula. Isso é um projeto que de repente está tomando a dimensão sozinha dele. Entende? Eu respondi a sua pergunta, eu espero. Sim, o senhor respondeu a minha pergunta e eu já encaminhei para a minha assessoria e gostaria da compreensão de todos os vereadores, presidente, para que nós façamos aqui nessa casa uma sessão especial aonde gostaria que o professor Sérgio fosse convidado, secretário de desenvolvimento do Estado seja convidado, forças políticas nacionais, alguns deputados da nossa região aqui esteja, representantes de Candiota que aqui possa estar para nós discutirmos esta questão do carvão porque nós precisamos acelerar e nos enganjarmos junto com Candiota na luta pelo carvão da nossa região. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. vereador Romano. Quero cumprimentar aqui o professor Sérgio Metti, agradecer pela excelente explanação que fez, cumprimentar o presidente Silvio também por ser o proponente dessa sessão que nos coloca o quanto é rica a nossa região e através dessa riqueza o quanto podemos usar isso para desenvolver não só a Bajé como as cidades que estão inseridas nessa questão que é o carvão. Parabéns, professor. Já tivemos a oportunidade de recebê-lo no nosso gabinete e mais uma vez nos colocamos à disposição do senhor e de toda a equipe para que essa riqueza possa ser utilizada de forma positiva alavancando mais o progresso de Bajé e de toda a região. Então, acredito que os vereadores já fizeram suas ponderações. Eu quero, vereador Gustavo, além de uma audiência pública da importância do tema para a nossa região, essa presidência vai sugerir uma comissão desta casa e que vai trabalhar junto às outras cidades vizinhas e acompanhar, quem sabe, ajudar e fazer com que esse projeto seja uma realidade. Nós começamos, levamos 20 anos uma comissão aqui na casa trabalhando junto com o Candiota para a fase C e ela hoje é uma realidade. Quem sabe essa casa comece mais esse grande trabalho, quem sabe no futuro nós possamos tornar realidade esse grande tema, esse grande projeto que nós achamos de suma importância. Vereador Sara, que é a Zadá. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, ao Sérgio que veio até a nossa casa trazer essas informações e dizer da importância da universidade na região da campanha. A importância de trazer novas energias, novos atores para podermos desencadear essas pesquisas junto com alunos, a importância da educação. Então, queria parabenizar o Sérgio por estar desenvolvendo esse trabalho na universidade, movimentando a região com um tema que é muito caro para o município de Bagé e para a região da campanha, que é a questão do tema do carvão, mas queria, já foi frisado pelos meus pares, a questão do desenvolvimento. E o desenvolvimento, Sérgio, passa pela educação, passa pela mão dos mestres, doutores, professores, que ninguém é absolutamente nada se não passar pelo mestre, pelo professor, pela educação. E essa casa aqui tem vários professores, a vereadora Aurestela, a vereadora Adriana Lara, e que bom que a universidade da região da campanha veio para somar esforços com a política, com o executivo, com as relações para desencadear de fato um desenvolvimento na região da campanha. E assim como tu colocasses que és apaixonado por Bagé, e eu via nos slides fotos da nossa cidade, eu também, não sendo bagéense, mas tenho orgulho de, sendo cruzautense, ter escolhido o Bagé para morar e para ajudar a pensar o desenvolvimento dessa região. Somos parceiros para viabilizar nós desde o espaço da política e vocês no espaço da educação para estarmos viabilizando. E tenho certeza que quando o ex-prefeito fez um grande movimento junto com deputados e com toda a relação política da região, trazendo para cá mais uma universidade, uma universidade pública, capaz de incluir cidadãos e cidadãs, capazes de discernir melhor o conjunto do mundo desde o município de Bagé, nós todos estamos de parabéns. A Universidade de Parabéns, a Câmara Municipal de Parabéns por organizar e agora atendendo a proposição do vereador Gustavo, ampliarmos a discussão e viabilizar o desenvolvimento dessa região que ainda temos muito a crescer, com vontade política, com vontade da universidade, dos pares que compreendem essa região desde a Universidade da Região da Companhia. Parabéns ao senhor que trata este tema, a reitora, a ULA, que também deve estar apostando para que a gente possa estar viabilizando uma forma de pensar e potencializar o que nós temos de tão rico e de tão maravilhoso que é o pampa, o bioma, o carvão, as pessoas, os humanos que fazem dessa cidade uma cidade muito maravilhosa para a gente que chega de fora poder viver. Obrigada. Eu queria dizer, antes de mais nada, que, caso seja estabelecida a comissão, que eu e a minha equipe e outros professores que fazem parte do nosso grupo de pesquisa, estamos à disposição para tudo que for requisitado pela sociedade de Bagé, representada pela Câmara, ou pela Prefeitura. Quanto ao lugar, eu devo dizer que eu aqui me considero como professor e como aluno, porque eu tenho aprendido muitas coisas aqui. Eu, cada vez mais, eu gosto mais desse lugar. Para mim, é a minha casa. Eu vou para o Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu não me sinto à vontade lá. Eu aqui, eu ando na rua e eu me sinto daqui. Entende? Então, mais do que nunca, eu quero me colocar à disposição de quem quiser, a hora que quiser, não precisa nem ser da Câmara. cidadão comum vier me perguntar isso, eu estou à disposição de responder para ele qualquer fato, qualquer fato, eu sou cidadão comum também. Estou disposto a responder qualquer fato que ele vier me perguntar, para que a gente possa melhorar o lugar que a gente vive. Esse é um exemplo para o mundo. Beira, Doura Tenha. Parabenizo o professor Sérgio, que representa uma universidade, a nossa Unipampa, e como bem disse a vereadora Jussara, uma importante conquista aqui para a nossa região, e dizer que quando Mainardi trouxe o nosso então presidente Lula aqui em Bagé, era um sonho a conquista de uma universidade. Hoje nós temos essa belíssima realidade e a comprovação de que para questões essenciais é fundamental se ter a experiência científica, a comprovação, o estudo, que faz com que seja motriz para os projetos então de gestão e políticos. Eu participei aqui, tivemos a iniciativa de trazer para esta casa, o ano passado, uma audiência pública naquela ocasião em relação à compra de carvão pelo governo federal. Não obtivemos êxito naquele momento, mas essa sua iniciativa ela vem proporcionar uma nova discussão que é a discussão que interessa, a discussão de que o carvão não seja sempre o motivador de questões de discussão ecológica. Não pode ser o vilão tão somente. Não pode ser a energia suja. Uma vez que nós temos e aqui naquela audiência anterior que nós propusemos na casa, foi nos mostrado que há possibilidade de mais de 36 produtos ou subprodutos, como quem nos chamava o carvão. Então, oportunidade de se ver para a região uma alternativa viável, comprovada cientificamente e que se acredite. Então, ser um professor que se desloca dos afazeres da sala de aula, que se desloca da universidade para vir aqui na casa fazer uma palestra de cunho científico que foi e ao mesmo tempo empresarial, é de se dar os parabéns, porque não deixa de ser um visionário e propulsor de que os nossos gestores da região tenham esta compreensão e que levem o de melhor do conhecimento científico que o senhor vem trazer para nós. Nós parabéns, estamos à disposição, não só na questão do carvão, que já estamos imbuídos nessa luta, mas principalmente pela tecnologia de gestão empresarial que o senhor vem trazendo através da oportunização da empresa Júnior, que é um belíssimo projeto que certamente é o que faz falta também para pequenos empresários aqui em Bagé. Nossos parabéns e à disposição toda da Unipam. Obrigado, vereadora. Professora também. Queremos agradecer sua presença, os vereadores já explanaram da importância da Unipam para nós, foi uma luta também muito grande desta casa parceira e buscando junto com o prefeito e os mais interessados e hoje é uma realidade, portanto, eu tenho confiança que esse seu projeto também vai se tornar realidade porque com todo o apoio da casa e da comunidade de Bagé e da região com certeza vai se tornar um grande êxito esse seu projeto. queríamos agradecer e sempre quando tenha projetos bons que nem esse traga aqui para essa casa para explanar o que estava gravado ao vivo para a comunidade assistir. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo e obrigado em especial ao vereador Silvio, presidente da casa que me possibilitou essa oportunidade. amém. Amém. Amém.